Se me trancam em mim mesma Não me conformo cá dentro Cresço além de mim Afastando-me do centro Rio e choro tal como o céu Mudo e é normal mudar porque eu Dia sim, dia talvez Tenho dores de crescimento Dia não, de quando hai vez Música 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 Gotei teu pai, bebê O que é que eu faço agora? Música 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 Música